Música E para guardar-te o rosto E ao santo Não ouvi-me o som Tu és o meu que eu sou bem Tu és a que me sabe Não morar Minha vida só existes tu Enquanto eu te entendi A ninguém mais quer amar Tu és o meu que eu sou bem Tu és a que me sabe Não morar Minha vida só existes tu Enquanto eu te entendi A ninguém mais quer amar Música Quando passas pela rua Sempre vejo As flores só por ver A tua cara de moçada na janela Que cara linda é tu Bonita que eu sou bem Por nada quero perder-te És minha maior fortuna Tu és a que eu sonhei Tu és a que me sabe Não morar Minha vida só existes tu Enquanto eu te entendi A ninguém mais quer amar Tu és o meu que eu sou bem Tu és a que me sabe Tu és a que me sabe Não morar Minha vida só existes tu Enquanto eu te entendi A ninguém mais quer amar Música 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 Música